O Supremo ainda conta com a primeira versão do peticionamento eletrônico no ar. Quais foram os benefícios trazidos por ela para os usuários e para o STF? Com a primeira versão do peticionamento, o Supremo realmente entrou na era de processo eletrônico. Com a resolução 427, do ano passado, de 2010, a gente fez uma exigência para que algumas classes processuais aqui no tribunal fossem peticionadas de forma obrigatoriamente eletrônica. Então, a gente não aceitaria mais papel para que se desse início a algumas dessas ações. As ações diretas de inconstitucionalidade, a agressão de descumprimento de preceito fundamental, são algumas delas. E esse novo sistema foi o que permitiu que os advogados, defensores, procuradores pudessem ingressar no Supremo de forma eletrônica. Os benefícios foram enormes, não só com... O processo ganhou também celeridade, mas também a cultura começou a mudar. As pessoas começaram a se acostumar mais com o processo eletrônico, não só os advogados, os usuários e os jurisdicionados, mas também o público interno. Ministros, servidores, assessores, também passaram a se acostumar mais com o processo eletrônico. E hoje, o Supremo resolveu dar um passo adiante e lançar a nova versão do peticionamento, que traz muitos benefícios, corrige alguns erros da versão anterior e facilita muito mais a vida do usuário. Houve uma grande mudança da primeira versão para a segunda versão do peticionamento. Quais são os principais benefícios do novo sistema? Houve várias mudanças. A principal delas, que na verdade não é uma mudança só, mas foi orientada, as mudanças foram orientadas para que o usuário se sentisse muito mais confortável e tivesse uma forma muito mais fácil e ágil de fazer suas petições. Então, o sistema, por exemplo, deixou de ser cliente-servidor, que é o que a gente chama na linguagem de informática. Não há mais a necessidade de se fazer o download de um software para a máquina do usuário. Ele é hoje todo em plataforma web, via internet. Então, o usuário não precisa se preocupar em fazer download de aplicativo nenhum para a sua máquina. Isso nos trazia vários problemas, porque a máquina de cada usuário é um ambiente diferente. Então, nós nunca conseguimos rastrear todas as possibilidades. Então, havia casos de incompatibilidade que, por exemplo, o certificado digital deixava de funcionar se outro aplicativo estivesse aberto. Era impossível mapear isso previamente. Só quando os problemas surgiam que a gente conseguia detectar. Outra grande novidade é o peticionamento hoje, o ato de transmissão das peças, ele é separado do ato de assinatura dos documentos eletrônicos. Antes, eles eram casados. Quando você peticionava, o próprio sistema do Supremo fazia a assinatura das peças. Isso nos trazia alguns problemas. Algumas pessoas recusavam a assinar peças que não foram produzidas por ela mesma. A gente chama de ressalva de autoria. Então, todos esses documentos, a gente, na verdade, sabia que a pessoa não tinha produzido, mas ela dava fé de que aqueles documentos eram autênticos. Hoje, isso não acontece mais. Por exemplo, se o Procurador-Geral da República assinar eletronicamente a petição de uma ADI e outra pessoa fizer a transmissão, vai constar que a petição inicial foi assinada pelo próprio Procurador-Geral da República e não alguém dando fé de que o Procurador produziu e assinou. O novo sistema ainda está em fase de testes e será aperfeiçoado. O Supremo ainda está aberto a sugestões? Estamos abertos a sugestões. O sistema foi posto no ar na segunda-feira, agora, dia 15, e encontra-se em que a gente tem chamado de plataforma de testes. O sistema é válido, ou seja, todos os peticionamentos feitos por ele são considerados válidos, inclusive com contagem de prazo. Não há prejuízo nenhum em relação a isso. Agora, o sistema está sujeito a modificações dependendo da sugestão dos usuários. Nós fizemos uma apresentação no começo desse mês de agosto para a OAB, defensores públicos, procuradores-gerais do Estado, PGR, e fizemos o chamamento para que eles dessem as suas contribuições para que o sistema seja aperfeiçoado com o gosto do usuário. Por exemplo, sabemos qual é o melhor tipo de interface que a gente pode oferecer para o usuário para que ele se sinta mais confortável. Às vezes, recebemos já sugestões de que um botão não deve ficar na direita, mas sim na esquerda. Esse tipo de sugestão, muitas vezes a gente não consegue pensar sozinhos e faz uma diferença muito importante para o usuário. Justamente, como eu vinha falando, dessa mudança de cultura do processo físico para o eletrônico. Nós temos que tentar aproximar as duas realidades sem descuidar dos benefícios que o mundo eletrônico nos traz. Como o usuário acessa o novo sistema, há necessidade de um cadastro? Assim como havia a necessidade na versão 1, há também a necessidade de se cadastrar previamente no portal na versão 2. O cadastro é para o Supremo saber quem acessa os processos. Isso é muito importante. Isso consegue nos garantir a confidencialidade de algumas informações do processo. Em regra, os processos são públicos, mas na internet a gente sabe que o acesso fica muito mais facilitado. Então, nós não poderíamos deixar o sistema completamente aberto, sem autenticação, que nós chamamos, para que os advogados se sentissem prejudicados porque pessoas estão acessando alguns processos. Ainda que o termo não seja não deveriam, mas nós sabemos exatamente quem acessou determinado processo, quem acessou outra informação. Isso pode até dar em sejo, eventualmente, a alguma ação de responsabilização no futuro, caso essa informação seja indevidamente utilizada. Mas nós, com o cadastro, nos resguardamos dessas possibilidades. E o que vai acontecer com a primeira versão do peticionamento? Ela vai ficar no ar até a finalização do novo sistema? Ela vai ficar no ar por pelo menos 45 dias, até que todas essas sugestões do novo sistema sejam catalogadas e a gente consiga implementar o máximo possível. Então, ela vai sair do ar, ficaremos só com a versão 2. A versão 2, ela não diria que ela vai ser finalizada já em 45 dias. Ela está sujeita a modificações evolutivas e corretivas também. Por que não? Mas a ideia é que, nesse período, nós nos concentremos nas sugestões dos usuários para que o sistema se torne mais fácil. E lá na frente, a gente lance um produto e aí, de fato, não haverá mais escolha entre utilizar a versão 1 ou 2, vai ser só a versão 2, mas um produto muito melhor, com a cara de quem o utiliza. E sem descuidar, é claro, dos requisitos de segurança, de confidencialidade, que um processo deve ter, como a gente tem no mundo físico.